E vizinhos, aqui ninguém vai abrir a boca pra dizer que Agrippina e Nandinho estão no meu quarto. A boca é minha, caridade. E nem você, nem ninguém vai tapá-la se eu não quiser. Acha que não? Abre ela pra você ver, porque o gesso que tinha na perna nós vamos ter que botar na sua língua. Veneno. Como tem passado? Bem, doutor Larios, queria sentar-se. Obrigado. Estou às suas ordens, para o que desejar. É alguma coisa da empresa? Não, assunto pessoal. Pode falar. Preciso me divorciar o quanto antes de minha mulher. Caridade, Caridade, sabe quem está lá fora? A senhora Maria, que protege o meu afiliado. Está aqui? É. Mas a Agrippina e o Nandinho ainda não saíram do apartamento. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Olá. Oi. O que faz por aqui, senhora? Eu trouxe uma surpresa para todas as crianças daqui da vila. Vamos reunir todas as criancinhas e que não falte nenhuma só. Quero que digam que chegaram os reis magos para todos vocês. Falou com a caridade, compadre? Sim, sim, comadre. Já está tudo pronto. Quando quiser, pode ir com o Nandinho e se esconder no quarto dela. Sempre pensei que o senhor e sua esposa se dessem muito bem. Exato. Nos dávamos. E o que aconteceu entre os senhores para que tome uma decisão dessas? Simplesmente não nos entendemos mais. Isso é tudo. E sua esposa concorda com o divórcio? Quando eu conversei com ela, ela me disse que eu podia fazer o que eu quisesse. Então, eu falarei com ela. O mais rápido possível, doutor. E sabe a ideia que teve a cubana? Ela vai morar no seu quarto e você vai se esconder no dela. Já passamos a ter todos os móveis. Assim, se a dona Maria for procurar vocês lá, vai encontrar a caridade no seu quarto. Pera Cruz, e se alguém da vila der com a língua nos dentes? Não, não. Isso já está resolvido, comadre. Ninguém vai dizer nada. Nem mesmo a fofoqueira da lua. Viu o doutor Laris saindo daqui? Há algum problema com a companhia, filho? Não, papai. Laris veio falar comigo sobre um assunto pessoal. Pedi que tratasse do meu divórcio. Toma, querido. Toma. Olha que legal. Toma. Eu não acredito como vocês são tão malvados. Olhem como a bendita e famosa da dona Maria do bairro trouxe presentes para as crianças da vila. E vocês, por maldade, querendo esconder aqui a Agrippina e o Nandinho? Vem cá. Desde quando você tem compaixão? É melhor fechar o bico. Lembra do que eu te disse. Olha, pela primeira vez eu dou razão a mim. Vamos nos comportar mal com quem traz tamanha surpresa para nossas crianças? Não. Tudo bem, Tony. Quem precisa de ajuda aqui é a Agrippina. E ela, para nós, vem antes de todo mundo. Ah, senhora, exagerou mesmo com essa gente. Não esperava uma surpresa. Claro, como é a primeira vez que traz presentes para a vila. Já imaginou quantos anos meu filho viveu aqui sem um brinquedo da verdadeira mãe dele? Não sabe como eu fico feliz ao dar alegria a essas crianças. É como se através delas eu pudesse diminuir um pouquinho o meu pecado. Meu pecado é de ter dado o meu filho. Toma. Maria vai querer te dar o divórcio? Eu espero que sim. Não creio que ela quere se ver envolvida num escândalo. Escândalo? Por quê? Porque se ela não quiser me dar o divórcio por bem, terá que me dar a força porque cometeu o adultério. Farei a investigação de novo. Luiz Fernando, meu filho. Até onde vai chegar o seu rancor? Não, papai. Não é rancor. É ódio. Um ódio terrível por essa mulher que brincou comigo sem consideração. Agora você sente ódio. Com o tempo vai querer castigá-la. Vai querer se vingar. Quanto a isso, Maria pode ficar tranquila. Depois do nosso divórcio, não voltará a saber de mim. Será como se eu tivesse morrido. Você a ama, filho. Não, papai. Eu odeio. Você a ama tanto que o ciúme cega você e não deixa você ver. Ciúme dela? Acho que é o que eu sinto, papai. Maria, não vale a pena. Está levando meu nome e meu amor para a lama. Se transformando na amante de um rapaz que podia ser filho dela. Não tem dignidade nem amor próprio. Boa tarde, senhora. Boa tarde, Carlota. Ai, Filipe, obrigada por tudo. Não tem de que. Com licença, dona Maria. Foi levar os brinquedos, mamãe? É. Eu voltei há pouco tempo, filhinha. E você? Como se sente? Eu pensei muito em tudo, mamãe. No início, senti dor e tristeza, mas... Agora é diferente. Você vai sair? Vou, mamãe. Eu falei com a senhorita Verônica. Com... Com a sua mãe? É, com ela. Eu fiquei de ir visitá-los. Ela e o meu pai. Ela e o meu pai. Virgenzinha, me ajuda. Me ajuda a me ir embora daqui com o andinho. Onde a dona Maria não encontre a gente nunca. Eu sei que ela tem direitos. Porque o andinho é filho dela. Mas ela vai tirar ele de mim. O que eu vou fazer? E você, virgenzinha? Está disposta a separar o meu filho de mim? Sabe de uma coisa, minha mãe? Eu prefiro a morte. Para quem eu quero a vida sem ele? Ela tem uma menina. Eu não tenho ninguém além do meu filho. Se tirar ele de mim... Eu morro, virgenzinha. Eu morro. Mas seu pai... Por acaso, seu pai também veio para... E quem é a senhora acha que veio com essa fofoca? Foi, mamãe. Foi o meu pai quem veio me dizer a verdade. Agora não posso explicar mais nada, porque eu não sei de nada. Mas eles me explicarão tudo. Tita. É eu. Tita, nós dois. Só o pai e eu. Ah, mamãe. Vocês continuarão sendo como até agora, meus pais. Eles... Eles terão um lugar em meu coração, mas... Antes de qualquer um, estão você e papai. Maria dos Anjos. Filhinha, filhinha, filhinha. Vai acontecer igual... Vai acontecer igual...